E aí galerinha, beleza? E a Ser Gamer de volta em mais um vídeo e hoje estamos aqui pra fazer o sorteio dos mil inscritos que eu prometi pra vocês que assim que eu chegasse a mil inscritos eu ia sortear dois games, na verdade são três dois pra uma pessoa e um pra outra, são dois ganhadores, que é a coleção Max Payne então o Max Payne 1 e 2 pra um ganhador e o Max Payne 3 com pacote de DLCs pra outro ganhador quem ganhar primeiro pode escolher e o outro vai ficar com o que sobrar então é o seguinte, como eu expliquei no vídeo lá, eu vou sortear o número de 1 a 109 porque são 109 linhas de inscritos, cada uma dessas aqui com 7 pessoas é uma linha então eu sorteio o número de 1 a 109, conto até essa linha e sorteio o número de 1 a 7 e a pessoa ganha isso aí, ok? então vamos aqui no random.org eu coloquei aqui então de 1 a 109, eu só sorteei aqui 1 pra testar, tá? então isso não tá valendo, vamos começar 1 a 109, gerar 86 então vamos pegar, eu vou contar até a linha 86, vou fazer um corte pra não ficar muito longo eu vou contar até a linha 86 e aí a gente volta pra sortear a pessoa ok então galera, voltamos aqui, a linha 86 é essa primeira aqui então se você tá entre esses aqui, então torce que você já ganhou uma parte difícil, né? e vamos lá, então vou sortear agora o número de 1 a 7 e o vencedor é o número 7, então o último aqui da lista, o Lucas Aloysio então eu vou deixar aberto aqui em outra guia e você então é o primeiro ganhador, Lucas Aloysio se você já assistiu no vídeo, então eu vou mandar uma mensagem pra você se você responder, eu te mando o prêmio eu vou te mandar uma mensagem, você escolhe o prêmio, eu te mando e a segunda pessoa fica com o segundo prêmio e se você não responder até 3 dias, eu vou sortear de novo então vamos pro segundo ganhador então, mais uma vez de 1 a 109 9, então tá bem pertinho do começo, vamos voltar lá em cima nem vou precisar parar, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 essa linha aqui, essa daqui é a linha 9, então vamos lá mais uma vez agora então de 1 a 7, vencedor número 5 então, opa, número 5, 1, 2, 3, 4, 5 João Carlos, segundo ganhador se estivesse assistindo o vídeo então, essas duas pessoas foram os ganhadores Lucas Aloysio e João Carlos eu vou mandar uma mensagem do YouTube se eles não responderem, eu vou mandar pro Lucas se ele não responder até 3 dias então o João Carlos vai ser o primeiro ganhador se ele não responder, eu vou sortear de novo e assim por diante, até que tenha dois ganhadores o primeiro vai escolher entre Max Payne 1 e 2 ou Max Payne 3, um pacote de DLCs e o outro vai ficar com o que sobrar ok, então galera, é isso aí se você não ganhou, então mais sorte na próxima vez eu não sei quando vai ser os próximos sorteios mas sempre tiver sorteio aí, então eu vou botar no canal você pode participar, eu vou estar explicando as regras certinhos muito obrigado pra você que participou muito obrigado pra você que se inscreveu muito obrigado pra todos os mil inscritos todos os 1.013 inscritos que tem até agora e pra todos que vão se inscrever ainda e muito obrigado mesmo vocês que estão fazendo o meu canal crescer aí então, mais uma vez, boa sorte da próxima vez se você não ganhou e se você ganhou, fica ligado que eu vou mandar uma mensagem pra você e você tem que responder porque se você não responder você perde o seu prêmio e fique ligado no canal porque se essas pessoas não responderem eu vou ter que fazer outro sorteio e aí então vocês vão ter que ficar ligado aqui pra saber se pode ser vocês vocês vão ter outra chance se essas pessoas não responderem então é isso aí galera mais uma vez então de novo, já falei isso 3 vezes fui!